Este é o Scucelcast, inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo que você vai assistir e não deixe de ativar o sininho das notificações. É dessa forma que você vai ficar sabendo toda vez que um novo episódio, que um novo convidado estiver aqui conosco, é assim que você vai poder assistir, poder acompanhar todos os episódios do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui comigo um verdadeiro showman. Esse cara, ele está entre os 10 melhores covers do Elvis Presley na América Latina. Fala Johnny Grace, tudo bem? Tudo certo, mas acho que é pra poder estar aqui contigo. Tudo tranquilo? Pra poder falar sobre o maior artista de todos os tempos, Elvis Presley. É muito bom poder estar aqui. Que bacana te receber, cara. Maior prazer te ter aqui comigo. Agradeço por aceitar o convite, por estar aqui nesse novo projeto que nós estamos... A gente está iniciando um projeto tentando divulgar o que nós temos aqui na nossa cidade, o que a gente tem no estado, o que a gente tem no país. Mas antes de mais nada, eu vou tirar esse óculos, cara, que tu me emprestou pra poder fazer essa abertura, caracterizado com algo próximo do Elvis, né? E vou colocar algo que eu consiga te enxergar um pouco melhor, né? É um óculos que... Tá aí, é um óculos, uma réplica de um óculos que eu usava em 1972. Pô, legal, cara. Vindo direto lá de Memphis pro teu rosto. Tá certo, cara. Mas e aí? Como é que começou essa história do Elvis? Foi direto pro Elvis? Começou fazendo rock em casa, tocando em casa, tocando na garagem, na escola? Como é que foi isso, cara? Então, a música é uma coisa muito presente na minha vida, né? Eu ouvi Elvis quando eu era pequeno ainda, quando eu tinha oito anos de idade. Descobri Elvis no carro do meu pai, botei uma fita cassete lá e ouvi aquela música. O pai ouvia Elvis. O pai ouvia Elvis e aí eu, quando ouvia aquela música, foi arrebatador pra mim, né? E eu lembro do pai falar isso, ó, tem o Spike que quer isso aqui, né? Foi algo pra... Imagina numa criança, né, isso acontecer e a gente sabe que hoje o Elvis tem uma influência muito grande nas crianças. Certo. E o pai dizia, ó, tem três vozes no mundo. A voz de Deus, a voz de Frank Sinatra e a voz de Elvis Presley. Esse é Elvis, o rei do rock. E aí do Elvis eu comecei a beber de outras fontes, né? Comecei a... Vi Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, que é outra grande paixão minha. Bill Halley e seus cometas. E me apaixonar pelo rockabilly, né? Pelo rock dos anos 50. E aí é aquela coisa, né? Lembro de quando era adolescente, né? Ter aquela coisa de ter as reúnas nas casas e aí ir pra casa de um amigo pra uma reúna e aí a gente fala, ah, vamos fazer uma banda, vamos montar uma banda. Era a época do RPM. Nem que era só imitar. É, não, era só pra imitar, claro. E a gente fazia ali com... Um pegava um pedaço de pau e uma latinha de toddy, de nescau, pra montar uma bateria, né? Panela. E aí eu tinha uma guitarra de madeira que meu tio Aldir tinha feito pra mim, com corda de corda de nylon. Então, aprende a brincar ali, coisa de criança, né? Aham. Depois na escola, a gente teve uma banda de alunos e professores juntos ali, que fez uma, duas apresentações. E com 18 anos eu comecei a tocar profissionalmente nos Rebeldes. Ah, Rebeldes extremamente famoso na época, né? Tocou Brasil afora aí, foi sucesso, né? Sucesso no Brasil todo, aqui na região, muito aqui na região, no Rio Grande do Sul, mas graças a Deus a gente tocou esse Brasilzão todo com música própria, né? Rockabilly, mas com música própria, disco gravado numa época em que ainda se gravava disco, né? Que se tinha gravadora, totalmente diferente do que é hoje, né? Totalmente diferente. Hoje o pessoal lança uma música, lança uma música no YouTube, no Spotify. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, né? Na época tu tinha que gravar um CD, levar de raiva, uma cópia de raiva. Porque tinha o custo, tinha que contratar estúdio, não sei o quê. Cara, outro dia eu tava vendo aí no YouTube, tem cara que grava em casa e estoura aí. Hoje tu grava no teu quarto e tu grava um disco. Sem instrumento nenhum, às vezes tu bota lá um... É, é isso aí. Na época era muito louco, a gente pra gravar um disco, a gente passava às vezes mais de mês trancado em estúdio. Tu gravava instrumento por instrumento, a voz... É, é, hoje eu não sei, né? Mas hoje... Eu fazia voz nos Rebeldes, cara. Eu fazia a segunda voz e eu dar... E tu tocava a guitarra, não? Eu toquei guitarra e depois toquei contrabaixo. Certo. Toquei guitarra e contrabaixo. É uma coisa muito louca, porque hoje quase acho que nem tem CD, né? Aham, não, já tá em extinção. Já tá em extinção. Tem no carro, mas não se usa, né? Muita gente que vai ver o programa não sabe, talvez nem saiba o que é um CD. Pois é. Hoje em dia Spotify, as plataformas digitais... Isso aí, desde o digital. Até o pendrive, cara, tá em extinção já. Isso aí. Tá em extinção. Então, imagina que a gente tinha que gravar um CD. Um CD era caríssimo. CD era... Eu acho que como se fosse hoje, eu acho que... É, questão de uns 30 reais. Um CD virgem pra tu gravar alguma coisa e tal. Aí tinha que levar de rádio em rádio. Verdade. Pra poder entregar. Não, era outra época. Pra poder fazer a divulgação do trabalho. É, mandar pelos correios pra um bar, pra um pub, pra um clube. Pra poder fazer, tentar vender um show. Né? Então eram épocas totalmente diferentes. Mas com os rebeldes, vocês viajaram todo o país, né? Cara, viajava muito pra outros estados e tal. Viajava o país e o mundo, né? Nós... É... Viajamos todo esse Brasilzão. E... E a minha história como Elvis, ela... Ela se funde com os rebeldes. Porque eu sempre tive vontade de fazer um show de Elvis. Mas... De que forma fazer esse show, né? E Graceland, pra mim, a casa do Elvis era um sonho distante. Era uma coisa que tava lá... Jamais imaginou que fosse pra lá um dia. Jamais eu teria imaginado que fosse pra lá. Agora tu já foi quantas vezes pra lá, cara? Já? Já fui nove indo pra minha décima viagem pra lá. Agora, daqui a um tempo. E aí, Graceland, pra mim, era aquela coisa distante. E veio um convite pros rebeldes pra participar de um festival. Pra participar de um festival internacional de Rockabilly. Convite feito pelo Hall da Fama do Rockabilly. Que ano foi isso, cara? 2009. 2009. Tu já tava com os rebeldes daqui a uns 10 anos? Nós já estávamos com os rebeldes. Eu comecei a tocar em 94 nos rebeldes. 94. Poxa vida. E nessa época do convite, tava, digamos assim, no auge. Ainda tem muito gás pra dar ou já tava... Não sei como é que tá, vamos ver. Eu acho que essa viagem pros Estados Unidos foi uma renovação de gás. A nossa melhor época, eu acho que foi ali de 98 a 2001, 92, 2002. Que foi a época que os rebeldes tinham clipe na MTV, participaram de... Que música aí, pra quem não conhece aí, o canalha. O canalha é a música do clipe da MTV, né? Nasci pra ser canalha, o que é que eu vou fazer? Por um rabo de saia, ponho tudo a perder. Eu nasci pra ser canalha. Nasci pra ser canalha, o que é que eu vou fazer? Por um rabo de saia, ponho tudo a perder. É... fotografia. Poxa... Por falar das músicas dos rebeldes, quantas Lauras existem hoje. Aham. Tem o nome de Laura porque as mães, os pais ouviam os rebeldes, então... Oh, Laura, cada dia sem você, é um inferno sem fim... Rebeldes fez parte da trilha sonora de muita gente. E a gente receber esse convite pra ir pra lá foi uma coisa muito louca, porque a gente... A gente viveu uma fase gigante, como eu tava falando, né? A gente viveu uma fase excelente, com música tocando no Faustão, música tocando no Show da Xuxa. É... shows em São Paulo, Rio de Janeiro direto, a gente viajava direto pra fazer show... É... Rio Grande do Sul e eixo Rio de São Paulo, né? É... A gente lembra de uma matéria na Zero Hora lá com as quatro bandas mais promissoras do Rio Grande do Sul... E nós estávamos lá, né? As bandas prontas pra estourar a nível nacional, e a gente era uma delas. Pezinho dentro de gravador, enfim... Ali foi uma fase boa, e aí... Coisa foi acontecendo, e foi diminuindo, enfim... Eu acho que isso aí foi... Foi, eu acho, uma coroação de um trabalho, um reconhecimento de um trabalho, né? Porque a gente, pô, receber do Hall da Fama do Rockabilly um convite pra tu ir participar... Que era onde? Memphis? No Tennessee, entre Memphis e Nashville. E a gente recebeu esse convite, e quando veio o convite, mas essa foi uma coisa muito louca, né? Porque... Bom, primeiro porque eu vi como uma oportunidade, né? Bom, eu tenho a oportunidade de ir pra lá pros Estados Unidos, coisa que pra mim era impossível. Era um sonho impossível. Era tudo muito caro, e pra lá era caro. Vindo, a gente tá falando lá de 20... Tão falando de 20 e poucos anos atrás. Eu cresci com uma foto, fazendo fotos da casa do Elvis pra grudar no banheiro, no chuveiro, pra ir tomar banho e dizer... Um dia eu vou tá lá, um dia eu vou tá lá. Um dia eu vou tá aqui, velho e tal, com essa questão do sonho. E quando a gente recebeu um e-mail... Hoje receber o e-mail é uma coisa da... É uma ofensa, né? Eu vou te mandar um negócio por e-mail. Cara, me manda no WhatsApp aí, é bem mais rápido, né? A gente tem essa coisa do WhatsApp. Sim, pois é. Os americanos até hoje é tudo por e-mail. WhatsApp é uma coisa que... A ofensa é o WhatsApp lá. É, aqui no Brasil é uma coisa... É, coisa é, muito mais... Pra tu ter um número do WhatsApp lá nos Estados Unidos, tem que ser muito íntimo da pessoa. Pois é. Aqui que é uma coisa meio estranha. A gente recebeu um e-mail lá e na época dizendo... Ah, estamos convidando vocês, estaríamos muito honrados de ter vocês aqui. O Festival Internacional de Vocabili vai ser feito em abril de 2010 e tal. Com uma atração internacional. Tu pensou isso aí? Não é... Ah, isso é trote, né? A gente falou aí na época tinha uma coisa muito louca. E as bandas não se ajudavam. Existia aquela coisa de... Ah, vou te indicar pra tocar. Era uma puxação de tapete e a gente achava... Alguém vai puxar, tá... Tá querendo brincar com a gente, puxar o tapete e tal. Bom, vamos pensar. É verdade ou não é verdade? Bom, pra ser verdade, vamos ver o que a gente precisaria por ir pros Estados Unidos. Vamos lá. A gente foi visto. Precisa do visto americano. Na época não existia consulado em Porto Alegre. Só consulado em São Paulo. Então, bom. Precisa do visto. O que a gente precisa pro visto? A gente foi atrás de uma agência de viagens, tá? A gente disse, olha... Já que vocês estão com um convite pra ir fazer show lá, peça uma carta convite. E aí, ok, mandamos um e-mail de volta. Ah, a gente ficaria muito feliz em estar aí. Porém, pra viajar pros Estados Unidos é um pouquinho difícil. A gente precisa do visto. E aí a gente precisa de uma carta convite que vocês estão nos convidando pra cá. Ok, vamos mandar a carta convite. Passou uma semana ou duas, um pouco mais, e chegou na minha casa três cartas. Pô, surpresa, né, cara? Olhei, pô, correi internacional. Ligou pra gurizada, ó, tchê, é verdade o negócio. Era quem a banda, quem é que ia, ou quem que tocava. Na época era, então, era eu, o Darwin, o Maicão, que é meu baterista no Elves, né? Ainda só contigo na Barney Love. E o Ridan, que era o irmão do Maicão, que o Ridan agora hoje é bombeiro. Eu ouvi uma história do Ridan, te cortando um pouco. Ridan é Nadir ao contrário, né? Ah, eu não sei. Eu não preparei pra pensar. Aí o cara diz, tá, qual é teu nome, Ridan? Ridan? Que nome? Não, meu nome é Nadir, mas é que eu não gosto de Nadir, cara. Então, eu me chamo de Ridan. Tá certo. Nunca pensei nisso. Eu brinco a coisa. E aí, veio uma carta da prefeitura de Jackson, que era a cidade onde aconteceu o festival. Do Hall da Fama do Rocabili, que era quem tava promovendo o festival. E do governo do estado do Tennessee. Assinado pelo governador do estado do Tennessee, que seria uma honra receber e tal. Poxa, então, bom. Agora nós temos que marcar o visto. Aí, vamos marcar o visto. Aí, a gente aproveitou uma viagem pra São Paulo, que a gente tinha show, pra poder ir fazer o visto. E foi uma coisa, pra ver, a gente era um bicho de sete cabeças, entramos dentro do consulado americano, ah, então fazer o que nos Estados Unidos? Nós temos homens músicos, temos um convite aqui, ah, o cara olhou, que legal. Ok, o visto tá aprovado, boa sorte, boa viagem. Não pediram nada. Só, ok, você tá aqui, perfeito, você tem o convite, vamos embora. E aí, vamos nós lá pra... E aí, então, o pessoal do festival acontecia no final de semana, nós tínhamos dois shows, o festival era quinta, sexta e sábado, e a gente precisava estar uns dias antes em Nashville pra promover o festival. Mas, bom, então já que a gente precisa estar uns dias antes pra promover o festival, vamos programar essa viagem uns dias antes ainda pra nós poder conhecer Nashville, e vamos programar a volta por uns dias depois do festival pra poder conhecer Graceland. Já uniu o útil ao agradável, vamos conhecer a Graceland. Justamente, então... Mas sair da parede do banheiro vai vir pra realidade. Vai vir pra realidade, é a oportunidade que se tem. E aí foi feita a programação, então, pra gente poder viajar pros Estados Unidos pra participar do festival. E o festival gigante, né? Pro festival feito pelo Hall da Fama do Rockabilly, com Narvel Feltz, que é um dos ícones do rock dos anos 50. O baterista, o JM Van Ritten, que é o cara que é considerado o pai do Rockabilly na bateria. E o cara lá encontrou... Toquei com ele. Poxa vida, cara. Toquei com ele lá, a gente tocou junto. A coisa foi tão grande em Jackson, que o cônsul brasileiro foi receber a chave da cidade das mãos do prefeito. Então, lá nos Estados Unidos. Então, pra tu ver como é que era a situação grande da coisa, né? E imagina, na época não se tinha toda essa situação de... Não existia o Facebook, não existia o Instagram, não existia nada. Não, tinha nada disso, né? A gente tinha um blog, que ainda até, se o pessoal for procurar, é rebeldesrockabilly arroba blogspot. Ainda tem blogspot. Blogspot. Ainda existe. .co.br, vai lá, vão ver. Tem algumas coisas lá da cidade de Jackson, da gente lá, enfim, colocando o nome na muro da Castro Elves. E aí, uma senhora loira veio falar com a gente e disse, ah, meu marido gostaria de fazer foto com vocês. Esse ok, né? Tava fazendo foto com um monte de gente lá. E o cara que queria fazer foto com a gente era o JM Van Ritten. Bateria de frente. E ele disse, gente, a pegada de vocês no palco me fez eu sentir, me sentir naquela época de novo. Menino do cara, né? E você... É, porque realmente a gente tava afinadíssimo, eu, o Darwin e o Maicão. A gente tava quebrando tudo. A gente tava com um show espetacular. E foi fantástico, né? Foi uma viagem maravilhosa e foi a primeira vez que eu pisei em Graceland. E lá eu descobri que o costureiro do Elvis, um dos designers do Elvis ainda tava vivo, que as roupas ainda estavam sendo feitas, ainda estavam sendo fabricadas. E aí eu disse, meu Deus do céu, acho que é alguma coisa, se eu vou fazer, na frente do túmulo do Elvis eu fiz algumas promessas. Uma delas era que eu ia voltar mais vezes lá. A outra é que eu ia levar minha esposa e meu filho pra lá também. A Márcia e o Pedro? A Márcia e o Pedro. E o Pedro, na época, não tinha nem dois anos. Que idade, né? Tu morreu hoje? Quatorze. Quatorze, né? Que idade do meu piá também. E que eu ia fazer um show em homenagem ao Elvis. E aí eu peguei os contatos lá, voltei pro Brasil. E a primeira coisa que eu fiz foi falar com o Fabiano. Eu disse, Fabiano, olha só, tô querendo comprar uma roupa do Elvis. Cara, te dou todas as dicas. Eu lembro que na época ele disse, não, tu fala, passar por... Essa menina é Maria o nome da mulher, que é quem faz as... Quem produz, quem... Não, quem faz as coisas pra... Trabalhava com ele, eu acho que faz as coisas pra mim, ela vai te passar, tudo certinho. Ah, beleza, tá tudo certo. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da empresa, que é a BK Enterprise. Inclusive que faz essa camisa, que é uma réplica de uma camisa que o Elvis... Isso, as roupas que tu usa são todas feitas lá? Feitas lá. Pelo estilista, o cara que era o estilista dele? Então, o Elvis tinha... Com o 68 Comeback Special, aquela roupa de couro, feita pelo Bill Bella. A branca, aquela que é uma... Aquela roupa de couro preta. Preta, preta. Aí, o Elvis pediu pra ele, ó, eu quero uma roupa que fique fácil pra eu me movimentar no palco, né, pra eu poder dar meus golpes de karatê, que o Elvis era faixa preta em karatê. Se eu não me engano, parto da... E aí, o Bill Bella desenvolveu aquelas macacões, aquelas roupas, aquelas jumpsuits, né, os macacões. E na época ele tinha um aprendiz trabalhando com ele, chamado Ginny Dugset, novinho, com 18 anos, 18 anos, 19 anos. E... É esse o cara que faz as roupas. É esse o cara que hoje faz as roupas, porque o Bill Bella acabou falecendo, mas nos anos 80, duas, um casal, a Ken e o Butch, Paulston, eles procuraram, fizeram amizade com o Bill Bella e com o Ginny Dugset. Eu disse, olha, a gente tem... Gostaria de fazer as roupas do Elvis, né? Ok, vamos trabalhar juntos. E aí foi montada a BK Enterprises, no estado de Indiana, e eles, imagina, atendem artistas de todo mundo. Cara, vivem só disso hoje. É, porque... É um ateliê exclusivo pra fazer roupas do Elvis. Pra fazer roupas do Elvis. E aí, na época, eu disse, pô, vou ter que escolher uma roupa pra fazer e tal, mas ao mesmo tempo eu não queria, mesmo sabendo que era um show só, eu não queria fazer, e eu brinco com o Fabiano até hoje. É, porque tinha o Fabiano que fazia. E aí, eu disse, poxa, dois na Serra fazendo? Não, pô, já tocam nos Rebeldes, né? Tem trabalho como jornalista, enfim. E aí, eu fui pra um show, na época eu tava decidindo qual era a roupa que eu queria fazer, eu ia fazer mesmo a roupa pra fazer um show. E a roupa, as roupas as mais em conta, digamos assim, na época, custavam 1.500 dólares. É grana, né? É grana. 1.500 dólares, 6 mil, mais ou menos, mais. Mais, 7,5 pra 8, aí tu tem que botar mais imposto, né? Pois é. Essas coisas são 72% de imposto. Não dá pra ir pra lá, vestir a roupa e vir no avião vestido o Delves, né? É a forma mais adequada. Mais adequada pra se trazer essas roupas pra cá. Mais barata, diria. Diríamos assim. Tem gente que faz isso, cara. Eu faço isso. Eu faço isso mesmo. Porque o que acontece? Eu vou pra lá, faço show, já vira meu material de trabalho. E já vem embora. E aí eu posso voltar com ela com meu material de trabalho. Não tô importando uma roupa, não tô burlando a legislação. Pois é, pois é. Tô indo, fui trabalhar, comprei uma roupa nova e tô trazendo essa roupa nova que eu usei no celular. Tá certo. Então não tem mistério. Não tem mistério. E aí a gente tava decidindo qual que era a roupa que eu ia comprar, enfim. E eu fui pra um show do Fabiano na Fena Champ e aí fui falar com ele no camarim. E ele tava vestindo a Black Matador, que é a roupa preta, que foi justamente a primeira. E eu olhei e digo, meu Deus, que roupa linda. E aí ele disse, eu vou parar, jovem. E ele disse, opa. Ele vai parar, então eu posso pegar e comprar roupa e fazer. Até hoje eu falo mesmo, porque eu lembro daquela vez lá. Eu não lembro direito, mas foi a que eu vou fazer porque o Fabiano vai parar, enfim. Vou conseguir fazer. Minha esposa é professora. E aí, poxa, primeira vez fazendo a roupa na BQ, os caras falaram, depósito de 100%, pra gente poder fazer a roupa, me minto, 50% e 50% quando ela ficar pronta. Ok, da onde eu vou tirar 750 dólares? Aí a minha esposa é professora e diz, olha, tem uma boa notícia. O advogado ligou e vou receber o dinheiro da Lei Brito, professora do Estado. Você era atrasado? É, coisa que não veio, que era pra ser pago e não foi pago. Foi tua parceira, te deu dinheiro pra comprar roupa. E aí eu disse, olha, pode mandar fazer a roupa que eu vou bancar a roupa pra ti. A minha ideia era fazer um show e colocar aquela roupa dentro de uma redoma de vidro. Guardar. Eu tenho uma roupa feita pelo costureiro do Elvis, essa é a minha ideia. Mandei fazer a roupa. Foi a primeira vez na história que não pagaram os precatórios. Aí eu disse, eu vou fazer o quê, cara? Tu vai fazer show na esquina, malabares. Vai dar um jeito. Vai ter que dar um jeito de pagar. Meu Deus do céu. E aí eu disse, eu tenho que buscar essa roupa de algum jeito porque eu não tenho como pagar 68% de imposto. E a medição da roupa, isso foi tudo? Tu mandou as medidas e tal? Pois é, no momento tu vai lá, o cara mede e faz o... É uma coisa muito louca. Eles... A gente precisa dessa medida, dessa medida, dessa medida e dessa medida. Faz as medidas e manda pra cá com a tua altura e tal e mandei. E aí os caras, olha, a gente tá com dúvida nessa medida e nessa medida e nessa aqui. Refaz. Refaz, manda pra eles. Ok, vamos te mandar uma prova. Digo, meu Deus, vai vir o quê pra cá? Aí veio a prova. Entrou direitinho a prova. Mas ficava apertado um pouquinho aqui, folgado aqui e tal. Aí mandava fotos pra eles. Agora coloca alfinete, mostra com... Risca com giz. Cara, tudo isso sem internet, sempre tem olho. Sem ideia, né? É uma loucura. Quem tem tu mandar foto, voltar foto, isso aí levava semanas, cara. O pessoal que tá assistindo não faz ideia. Quem é o mais velho, assim, quem tem a minha idade, a tua idade vai saber. Mas a galera agonizada mais nova que vai assistir não faz nem ideia do que era isso aí. Quanto tempo levava uma foto, sair daqui, por correio, chegar lá, os caras... Depois mandava de volta. Na verdade mandava tudo por e-mail. Por e-mail. Ah, bom, tinha um e-mail. Mas lembra que aquela coisa lá pra te anexar uma foto no e-mail... Era uma loucura, com a conexão de escada. Era uma... Era uma... Era uma zona. É. E aí... Ok, risca com giz, não sei o quê, e pá, pá. Aí, meu Deus do céu, eu não tenho como importar essa roupa e trazer pra cá. Eu vou ter que dar um jeito de... E ir buscar lá, porque eu não tenho como pagar o imposto dela se ela cai. Aqui paga 62% de 1.500 dólares. Não tenho o que fazer. Vou falar com o Marcelo, a gente de viagem. O Marcelo precisa de uma ajuda aí. Viagem pra qualquer lugar dos Estados Unidos em janeiro, que é quando a minha roupa fica pronta, porque eu tenho que buscar ela lá. Isso me ajuda. Procura uma coisa barata. Tá, mas me dá uma luz da onde tu gostaria de ir, né? Eu disse, ah, gostaria de voltar pra Memphis, mas eu gostaria muito de ir pra Las Vegas também. O grande boom dele foi em Las Vegas, né? É esse, mas o cara não tem o que fazer. Tem que me arranjar alguma coisa... Isso ok, tudo certo, eu vou ficar de olho e tal. Deu dois dias, ele me ligou. Eu disse, Johnny... Cara, apareceu aqui, ó, eu já até reservei pra ti. Tu tem até amanhã de meio-dia pra me dizer se tu quer ou não, porque cai a reserva. Sai de Porto Alegre, por 600 reais tu vai e volta... Cara, na época era como se fosse hoje, eu acredito que o quê? Mil e cem mil e duzentos reais. Talvez um pouco mais, mas enfim. Tu vai pagar... Tava em condições de... No fim, é pra Los Angeles, mas tem uma coisa, né? Tu vai ficar, são umas 30 horas de viagem pra ir, mas umas 30 horas de viagem pra voltar, porque tu vai ter que ficar, fazer conexão... Fiz conexão no Peru, fiz conexão em El Salvador... Um pinga-pinga, um avião pinga-pinga. O aeroporto de El Salvador é menos organizado que a rodoviária de Bênus, sabe? É uma coisa muito louca. Só faltava entrar a galinha. A galinha, que nem nos ônibus daqueles que a gente vê no filme, né? Não sei, claro, como é que tá hoje, mas... Tá mais organizado. E era dois mil e doze. Tu imagina que eu voltei, fez todos os trânsitos de dois mil e onze, e aí em dois mil e doze que eu fui buscar a roupa lá. E aí foi uma coisa, tipo, muito em conta, muito barata, e aí eu digo que nada é por acaso, né? Eu acho que o universo conspira a favor. Fui buscar a roupa, fui pra Los Angeles, e em Los Angeles eu dirigi pra Las Vegas, e disse, bom, agora vou botar a roupa e vou pro símbolo de Las Vegas fazer a foto, né? Pra dizer, olha, tem uma foto, né? A roupa do El. E quando eu cheguei no símbolo de Las Vegas pra fazer a foto, tinha um monte de gente lá pra fazer a foto, e tinha um cara vestido de Elvis lá. E ele me viu e ficou muito bravo. Eu não entendi o que ele me xingava, mas... Você já tava com o cabelo caracterizado ou não, ainda tava naquele cabelo curto, então... Eu olho aquelas fotos e digo, cabelo ridículo. O que que eu tava fazendo, cara? O que que eu tava fazendo? Meu Deus do céu, quando eu olho... Pra quem não sabe, é que tem gente que vai só ouvir no Spotify, tá, Johnny? Mas pra quem não sabe, o cabelo do Johnny é um cabelo muito parecido com o do Elvis, né? E não é peruca, tá? Não é peruca. É cabelo que ele usa todo dia, tá ali penteando. Mas eu tenho que pintar, tá? Tá bom, não. Tudo bem. Mas então quem tá ouvindo é... Olha... Bom, depois vocês vão ver as fotos aí, quem tiver acesso a foto aí vai ver. Segue. Vou te cortando aí, mas a gente vai... Eu não tenho certo, o cabelo era ridículo, ridículo. Mas eu cheguei lá e o cara começou a me xingar. Acho que xingou a minha mãe, meu cachorro, minha mulher. Me encheu de osso. Ele tava me xingando e tinha um cara fazendo foto assim. Eu via que ele me olhava, mas o cara me olhava, me apontava o dedo e me xingava. E o que aconteceu? Eu botei foto, cara. Tu não ia? E aí eu disse, meu Deus do céu. E aí como eu tava... Ele tava só com um macacão, como eu tô agora. Ele tava com uma camisa. Enfim, eu cheguei com um macacão da BK. As pessoas pararam de fazer foto com ele pra vir fazer foto comigo. E ele tava muito bravo. Aí eu fui pro cara que tava fazendo foto e no meu inglês ridículo eu fui lá falar com ele. Ele disse, cara, vou tentar te explicar. Eu sou do Brasil. Eu não sou cover, mas eles nem sabem o que é cover. Eles chamam de Elvis Tribute. Artist. Eu tô aqui, só quero fazer uma foto. Aí ele foi lá, né? Explicou pro cara. Aí o cara veio já amigo, né? Não, ele explicou que eles têm horários lá pra ir lá. Porque as pessoas vão lá fazer foto. Então eles se dividem. E aquele era o horário dele. E depois ia vir outro cover. E depois ia vir outro cover. E os caras iam passando dia a dia lá. Esse local era o local específico do Elvis ou aquele que tem o letreiro? É o letreiro de Las Vegas. É o letreiro de Las Vegas. Certo. E aí o cara até me ajudou. Faz essa pose aqui. Faz essa pose aqui. Ah, ridícula. As fotos horríveis. Mas tudo bem. Era o que tinha pra época e foi usado como divulgação. Claro. Aí eu disse, ah, por que que tu não faz casamento no Brasil? Aí eu disse, opa. Pois é, eu faço casamento aqui. Tu não quer ir ver um casamento meu? Eu, pá. Fui ver o casamento do cara. Aí fui ver, olhei direitinho e tal. E disse, eu vou voltar pra Las Vegas pra aprender a fazer casamento. Voltei pra Las Vegas pra aprender. Porque na época também era uma coisa diferente. Existiam muitas... Isso tudo nessa mesma viagem que tu foi pra pegar roupa. Nessa mesma viagem que eu fui pegar roupa. Mas tu não tinha planejado fazer nada disso. Aí eu voltei pro Brasil e disse, pra Márcia, eu disse, Márcia, tem casamento e tal. E na época existiam feiras de noivas. Acho que até em algum lugar deve existir ainda. Mas tinham feiras de noivas. Então essas feiras de noivas, os expositores, iam lá o fotógrafo, o cara que fazia o buffet, o cara que fazia o docinho, o cara que tocava piano. E se reuniam pra... O que fazia vestido. E os noivos iam e era fechado o negócio dentro desses eventos. Eu fiz muita feira de noivas. E eu fui pra Las Vegas, voltei pra Las Vegas pra aprender a fazer casamento. E aí eu comecei a fazer muito casamento. E eu tive um amigo, que é meu amigo... Isso, tu voltou com a roupa e tal. E depois tu foi mais uma vez só... Foi mais uma vez pra aprender. Fazer cursos pra fazer casamento. Pra fazer casamento. Então fazer aqui... Caracterizar a delvas. Exatamente. Então até hoje eu faço casamento aqui no Brasil. Sim, sim. É um dos meus grandes produtos, né? Depois a gente vai disponibilizar todo esse teu material, os teus contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram, PDF que tu me mandou do teu currículo, enfim, né? Isso tudo vai estar no descritivo do vídeo aí pra quem quiser depois pegar e tal. E é uma coisa mais uma vez que eu faço até hoje, né? Cerimônia de casamento igual a de Las Vegas. Então eu faço muito casamento. Muita renovação de votos. O pessoal quer fazer igual a Las Vegas. Ele faz aqui. E muito ficou na festa também. Certo. Ah, vou ter que adaptar e trazer. E aí eu tive um... Tenho um grande amigo que é o... Digo que é o meu melhor amigo nesse mundo, Elvis, né? Que é o Sérgio Queiroz de Curitiba. O cara podia muito bem dizer... Cara, se vira, né? O cara me deu todas as letras. Tem que fazer feira de noiva, ele e a esposa dele. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, 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 tal. E aí a coisa começou a tomar cor. A coisa começou a tomar corpo, começou a tomar corpo e não teve um momento que eu precisei decidir, né? Ou eu sou músico ou eu sou jornalista. As duas coisas juntos não dava mais. Nesse tempo tu tava conciliando a questão do Elvis, mas só pra casamentos, coisas assim. Eu fazia, já fazia show com a banda. Eu fazia, já. Porque o primeiro show que eu fiz foi com a banda. Tá, mas deixa eu entender. Essa mesma banda. Tu voltou lá, fez aquela primeira roupa, aí tu voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil já. Vou fazer um show. Antes, antes de, enquanto a roupa tava sendo feita, eu já, a banda já foi montada aqui. A gente já começou a montar a banda aqui. Pra fazer Elvis. Pra fazer, pra fazer um show do Elvis. Que era pra ser, fizeram a banda pra fazer um show. Que era pra fazer um show. E a ideia era fazer isso aí. E aí tu imagina, então eu fui pra Las Vegas e a coisa me abriu a mente. Me abriu a mente. Aí eu toquei, eu toquei um tempo fazendo Rebeldes e Elvis, Rebeldes e Elvis. E aí começou a conciliar datas. Aí eu tinha um show marcado com Elvis e conciliar data com ele. Cara, não vou mais empatar, né? Tu gostava do Elvis, tu adorava fazer. E ganhava muito mais fazendo Elvis. Nessa época já começou o cabelo e tal. Já, já. Vou me caracterizar. Mas ainda ridículo. Demorou muito tempo. Demorou muito tempo pra coisa acontecer. Porque olha só. O Elvis, ele foi precursor não só no rock and roll. O rei do rock. Ele foi precursor em maquiagem masculina. Então ele, desde os anos 50, quando ele começou a se apresentar, ele já pintava o olho. Sim. Ele já passava alguma coisa de maquiagem no rosto. Ele tinha aquela coisa do cabelo, de se vestir como os negros. Porque naquela época existia aquela coisa da segregação racial. E Memphis é muito forte, né? Foi lá onde foi assassinado o Martin Luther King, né? Então é muito forte essa questão racial. E o Elvis olhava assim e ele dizia, meu Deus, olha. Ele tinha uma paixão pela forma, pela música dos negros, pelo jeito dos negros andarem. Ele dizia, meu Deus do céu, olha que coisa. Eu quero ser que nem eles. Eu quero ser que nem eles. O blues, o ritmo and blues, transformou em rock, né? Foi isso que o Elvis fez, na verdade. Grosso modo. Exatamente isso aí. Tanto que o Sam Phillips, que era o cara da gravadora da Sam Records, né? Foi esse... O dia que... Porque a Sam Records era o... Olha o absurdo, né? A Sam Records, o Sam Phillips ia contra tudo e contra todos pra poder gravar. Por exemplo, o BB King, The Prisoners. Porque os gravadores... Era mal vistos quem gravava música negra. Certo. E ele sempre dizia, poxa, e aí tentava lançar algum artista negro, mas não ia muito pra frente, porque existia toda aquela coisa que não pode, não pode, não dá. E ele sempre dizia, né? Quando eu encontrar um artista branco com a alma de um negro, voz de um negro, eu vou conseguir fazer a coisa acontecer. E foi o Elvis. E foi o Elvis, né? E foi o Elvis, né? Essa época tu trabalhava na Câmara, né, cara? Trabalhei. Fui jornalista na Câmara, né? Foi o meu último... 2012. 2012, 2013, 2014. Cara, quando eu entrei como vereador, tu tava saindo dali. É, 2014. Tu conduzia a cerimônia de posse lá. Exatamente. Tu pegou o meu convite na tua casa, cara, nessa época aí. Exatamente. Então foi o meu último trabalho, como eu fui contratado pra colocar a TV Câmara no ar. Isso aí, isso aí. E até uma coisa que até me orgulho, né? Poxa, coloquei a TV... Foi colocada a TV Câmara no ar, mas ali chegou o ponto que... Não tinha que fazer. Não dava mais pra... E, bom, vamos fazer o que me faz feliz e o que me faz feliz é a música, que é cantar Elvis. E aí foi 2014 que comecei a... Abraçou de vez. Bom, é isso aqui que vai ser a minha vida. É isso aí, vai ser Elvis. E aí desde 2014, então, já praticamente 10 anos se passaram, já são quase 12 anos, né? Ou mais ou mais 11 anos e um pouquinho fazendo Elvis. E vivendo exclusivamente do Elvis desde 2014. Cara, tu sabe que tu falou do Fabiano, né? Do Elvis de Farroupilha, o outro Elvis aqui da região. E eu achei que... Não que vocês fossem inimigos, mas eu achei que tinha uma certa rivalidade ali. E não foi isso, cara. Nunca. Na verdade, uma disputa assim de território e tal, dele chegar e dizer... Cara, não, não. Não, daqui não. Não, não. De parte do Fabiano, não. De minha parte teve. Ah, é? De minha parte teve. Sabe por quê? E é uma coisa que eu me arrependo muito até hoje, assim, sabe? Porque eu não entendia por que Kim Bento não me chamavam pra cantar e chamavam ele. Hoje, óbvio, né? Eu consigo entender, né? Poxa, o cara tá 20 anos fazendo Elvis. Então, hoje, óbvio, não digo hoje, hoje, né? Eu saí de vários anos atrás, muitos anos já, que existe espaço pra todo mundo. E pode vir o Fabiano fazer show aqui, o Pilha tem espaço pra todo mundo. Aí ele começou a me indicar pra fazer show. Então, e o Fabiano sempre foi meu amigo, eu admirava muito ele. Mas por muito tempo eu ficava chateado, ficava bravo, assim, tipo, poxa, que coisa. Fabiano, vem fazer show aqui, Kim Bento. Nada, sabe? Tudo certo. Estupidez da minha parte naquela época, assim. Então, não existe nada de... Ele continua até hoje fazendo, né? Eu continuo fazendo, claro. Continuo fazendo. Continuo fazendo Elvis e muito bem. Então, aquela vez que ele disse que ele tava pensando em parar, ele não... Não parou. Não parou. E aí, o Fabiano tinha um bar em Farroupilha chamado Elvis Café. Aham. Isso aí. E aí, um dia antes, eu falei lá, a gente tá pra fazer um show junto lá. Enfim, vieram várias cobras de Elvis, você deixou lá e disse, cara, lá atrás disse, ainda bem que tu não parou, Fabiano. Porque, né? Eu te tenho como... Te tenho como... Referência. Como numa referência. Uma referência. Me deu tudo, cara. Me deu tudo mastigado, ó, pra tu vai fazer contato aqui, essa pessoa aqui, vai aqui, vai ali e tal. Então, eu tive grandes amigos nesse lado do Elvis aí que me ajudaram, o Fabiano e o Sérgio lá de Curitiba. Que legal. Então... O Sérgio também é cover do Elvis. É cover do Elvis também e foi quem me deu todas as dicas de, ah, vai, faz noivo aqui, faz não sei o que ali. É isso aí que eu li, cara, dos... Estar entre os dez melhores covers do Elvis da América Latina. Sim. Isso tá incluso esse Sérgio aí também, o Fabiano. Sim, o Sérgio e o Fabiano também estão. Tem mais brasileiros nessa relação. Sim, existem mais brasileiros e um chileno. São nove brasileiros e um chileno. Porra, a maior parte aqui do país mesmo. Isso aí. Mas é uma coisa antiga, né? Sim. Porque nunca mais houve algo que ficou assim, vamos ver aqui, prazer. É isso aqui e tal. É isso aí. Certo. Tem ido muito nos Estados Unidos, cara? Voltando agora, né? Pra minha última ida aos Estados Unidos. Tu vai todo ano, cara? Não. Parece que tem um encontro. Como é que é esse negócio? Existem o quê? Existem algumas coisas, né? Bom, as roupas são feitas lá. Tem que buscar lá. Joias também, né, cara? Tem um estilista que faz as joias? O joalheiro do Elvis. O joalheiro. É isso aí. Lowell Reyes era o joalheiro particular do Elvis. Então, o Lowell Morin. Isso aí é tudo feito lá, cara. Tudo feito lá. Todas as joias são feitas lá. Ah, que legal, cara. Corrente, enfim. Ah, o cinto, né? Tem um cinto aqui. O Lowell Reyes, então, ele é de Memphis, né? E ele era o joalheiro do Elvis. Então, o Elvis, ah, eu tenho uma ideia do negócio aqui e tal. Ou ele, eu tenho uma ideia. Ele desenvolvia. Ele desenvolvia. Fez joias pro Elvis desde o final dos anos 60 até 1910. E isso que tu usa são réplicas de joias que o Elvis usava. Que o Elvis usava. São réplicas. Isso aí, exatamente. Então, ir pros Estados Unidos é aquela coisa. Bom, ah, turismo, né? Enfim, existe algumas coisas no mundo todo. Mas lá nos Estados Unidos existe a Semana Elvis em agosto. Que é a Semana da Morte do Elvis. Então, é uma semana que vai gente do mundo todo. 77 foi, né? Foi em 1977, 16 de agosto de 77. Então, na Semana da Morte do Elvis vai... Milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas invadem Memphis lá pra poder celebrar a vida do Elvis. E existe uma competição de covers do Elvis. Memphis foi o nascimento dele. Memphis nasceu em Túpelo. Elvis nasceu em Túpelo. E aí ele... No... 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 No Mississipi. Isso. E ele faleceu no Tennessee. Em Memphis. Em Memphis. Na casa dele em Graceland. Tá. Onde tá, inclusive, enterrado lá no Jardim da Meditação. Mas o encontro esse é no nascimento, no local de nascimento dele? Não. Em Memphis. Memphis. Em Graceland. Tá. E existe uma espécie de Copa do Mundo dos covers do Elvis. Com etapa na Inglaterra, etapa na Austrália, etapa no Canadá, etapa nos Estados Unidos. Não. Não fui em todas essas porque depende... Antigamente era muito mais fácil de tu ir. Hoje tu depende de um convite e... Entendi. Um convite e um... Uma avaliação feita por esses festivais. Sim, tu pode vir aqui fazer... Tu foi em qual desses? Então, agora eu estou indo pra... Eu fui... Porque existem dois, tá? Concursos, digamos assim, mundiais. O que a gente chama aqui de UETAC, que é o Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Que são esses que tem várias etapas no mundo. E existe o Images of the King, que é o mais antigo. Eu participei do Images of the King em 2014. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em Memphis. Na época que ele era dividido em... Vamos dizer assim, setorizado. Pô, 2014 tava começando. Tava três anos aí. Sim, tava começando. Dois anos começando. Era meio que setorizado. Categoria dos anos 50 e 60. Então, era uma competição. Certo. Categoria dos anos 70. Que é o que eu faço. Era outra competição. Então, jovens, então, com menos de 18 anos, era outra competição. E os não profissionais, era outra competição. Certo. Pessoas que não viviam profissionalmente. Eu competi nos anos 70, profissional, e fiquei entre os 15. Que legal. Naquela época lá. E aí depois, bah, não é a minha praia, não é o que eu quero fazer, não tenho o desejo de ser, de participar de concurso. Eu fui pra lá, pra ir pra Semana Elvis e aproveitei pra fazer o concurso. Mas dá um retorno gigante na imagem, né? Porque aquela coisa, pô, tem que fazer show lá. Certo. Fim. Tem toda essa situação. E a agenda cheia aqui, porque é difícil, porque é aquela questão. Tu imagina aqui. Tu sai daqui pra ir pra lá, pra passar 10 dias, 15 dias. Tu acaba deixando toda a produção aqui. Tu acaba deixando de fazer, vender shows aqui. De fazer shows aqui, pra poder ir pra lá. E no ano passado vieram dois convites. Um pro Canadá e um pros Estados Unidos. Eu digo, poxa, eu acho que tá na hora de ir. E veio o convite, pediram material pra avaliação recente. Mandei o material. E nos dois vieram da mesma forma. Vai ser uma honra poder trabalhar contigo. Vai ser uma honra poder chegar aqui. Que legal, cara. E aí, então, agora a gente tá indo pra lá. Isso é reconhecimento, né? E é março pros Estados Unidos e abril pro Canadá. Vai pros dois esse ano. Vai pros dois. Vou pra esses dois ali pra poder... Vou representando os dois, representando o Brasil e a América Latina. Tem que botar o Pedro e te substituir aqui quando tu vai, né? Pedro vai comigo pra... Ah, que legal. Ele vai ali junto, cara. Ele é muito fã de basquete, né? Que bacana. Ele vai curtir um jogo da NBA lá no Rio de Janeiro e o Grizzlies. Tá certo. Que é fantástico. E aí a gente... Vou pra lá, obviamente, já pra aproveitar uma roupa que tá em produção. Dá uma agilizada aí pra ficar pronta. Porque roupas às vezes demoram um ano e meio, dois anos pra ficar pronta. Então eles já vão poder deixar uma outra roupa pronta pra mim. Então já vão poder trazer... Como é que tá o guarda-roupa? Tem muita roupa do Elvis, cara? Bastante coisa. Tem. Eu tenho hoje a roupa de couro, algumas peças como essas de duas peças, né? E comigo aqui estão cinco jumpsuits, né? Cinco macaconhas. E outros que estão em produção, mais um eu trago agora. Sim, ou seja, não repete, tipo show. Bah, esse eu faço com essa e no outro faço com a mesma. Tem possibilidade de... É, existe aquela... E até porque, vamos pegar, por exemplo, a Black Matador ali, ela já tá com mais de 10 anos, né? Ela tá impecável. Cuida como uma relíquia. É, além de mim, tem mais a Jana, que é a que lava a roupa ali da lavanderia, que é a única pessoa que mexe naquela roupa lá. Pois é, cara. Além de ser cara, é uma... E ela tá como se fosse nova. Que legal, cara. Tamanha a qualidade. Continua servindo, tudo tranquilo. Continua servindo. Ela tá em perfeito, mas são mais de uma centena de shows, né? Poxa vida. Feitas com ela, com essa roupa. E ela tá em perfeito estado. Perfeito estado, perfeito. Que legal. Bacana, cara. Quando o Elvis faleceu, tu já era vivo. Já. Dois aninhos. Dois anos. Nós temos quase a mesma idade. Eu nasci no 7, 8. Legal, cara. Muito bacana conhecer essa história aí. Eu acho que tu não sei, né? Não deve ter contado essa história em muitos lugares, assim. Em rádio, talvez. Alguma coisa em TV e tal, cara. Nada tão longo, assim. Nada tão longo. E é bacana isso, as pessoas conhecerem isso. Porque quem te vê ali no show, eu tive o prazer de ver um show teu que tu fez na Casa das Artes uma vez. Eu não me lembro o ano, mas acho que foi também em 2013, 14, 15. Horrível essa época. Mas, cara, foi legal. Foi ali no teatro da Casa das Artes. O lugar fantástico. Não sabe de tudo isso que tem por trás, né? Dessa construção de como foi, de que forma foi. De tu viver Elvis todos os dias, cara, sabe? Isso é muito legal, muito legal. Pois é. Quem vê um show, por exemplo, como esse de teatro. Quem vai pra um teatro. Graças a Deus a gente faz muito teatro. A gente tem vários eventos marcados pra esse ano. Quem vê um show desse teatro não imagina o que é a estrutura por trás. Porque tu vê no palco lá, eu e mais os músicos lá, 10, 11 músicos no palco. Mas sempre é uma estrutura gigante. São mais de 30 pessoas. No mínimo, são 30 pessoas trabalhando. Tem todo o pessoal da sonorização. Todo o pessoal da iluminação. Todo o pessoal que trabalha na produção, na minha produção. Eu trabalho com duas mulheres. Hoje a Márcia e a Vani. Eu acho que eu sou o único músico que trabalha só com mulheres na produção. Então tem a Márcia e a Vani que trabalham comigo na produção. Elas, nesses... Hoje a tua agenda tá o quê? De shows por mês aí? Médio é 16. E elas vivem contigo, te acompanham nesse lugar. A maioria dos lugares, sim, porque tem, às vezes, acontece, vai, show com banda. Por exemplo, toda quinta-feira nós vamos pra Gramado, no Hard Rock. Sim. E toda quinta-feira a gente tem que ir com a banda. Poxa. Lá tu tem, é seguido. Toda semana tem show no Hard Rock. Toda quinta-feira já há quatro anos. Gramado. Que bom, isso é bom, né? Bom. E aí, então, a gente vai pra lá e aí, pô, é a banda. Então joga todo mundo dentro de uma van, enfim, durante a semana. Burning Love, a banda? Burning Love, isso aí. Burning Love. E aí, então, elas acabam me acompanhando muito nos shows que eu faço sozinho, que eu faço muito evento sozinho. Universário, casamento, casamento corporativo. A gente acaba fazendo muito desses shows e elas acabam viajando muito comigo. Pegando a estrada e viajando pra cá e pra lá pra poder atender. Faz show em todo o Brasil, cara. Já fez em vários locais todo mundo, né? A gente atende pro mundo, né? Vou te dizer agora também nos Estados Unidos, Canadá, fazer show e tal, quer dizer. Mas esse tipo casamento e tal, isso é mais aqui na região ou vai por tudo aí, cara? Não esquece, esquece muito. Aqui a gente faz muita coisa, claro. A gente tem coisas aqui pela região, mas muita coisa fora, né? Por exemplo, agora, Maio tem um casamento marcado em Rondonópolis, que é perto do Cuiabá, lá no interior do Marcos. E esse pessoal te encontra como, cara? A indicação, vê na rede social, vê no YouTube, vê... Ah, vê o show aqui em Gramado. Muitas pessoas veem o show, muitas pessoas nos encontram através do Google, através do Instagram, né? Do Facebook. Tem muito fã também, né? Também. A indicação, ah, tá procurando um cover do Elvis, enfim. A gente tem que ficar marcado esse ano, a gente tem que ficar marcado. Fora do Rio Grande do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem mais um estado. Não vou me lembrar qual é o outro estado, mas a gente tem que ficar marcado pro Brasilzão todo, né? Aí, cara, um cara... Como eu te disse, a gente não tem ideia de que é tudo isso e tem gente que com certeza nem imagina. Ah, o cara vai lá, faz um showzinho de vez em quando. Não, mas tu vive disso, né? Sim. Vive de Elvis. Sim, vive... A Elvis é a minha vida. Eu agradeço a Elvis todos os dias, porque Elvis coloca a comida na minha mesa. Com certeza, cara. E quantas e quantas pessoas não vivem por causa do... não são sustentadas pelo Elvis, né? Pois é. O Elvis até hoje mantém um instituto de câncer infantil. Lá, lá nos Estados Unidos. Que é tudo pela Elvis Presley Enterprises, né? Pela... Toda essa situação do Elvis ainda sustenta o tratamento de várias crianças. Coisas que as pessoas não sabem, porque o Elvis fazia muita caridade e não queria que as pessoas soubessem. Pois é. E não tem essa coisa, não tem que ficar sabendo mesmo. Aquela coisa que tomou um direito, afasta, tomou um esquerdo, não precisa saber, né? É isso aí. A gente tava falando, Moisés, da questão, ah, viajar pra fora, enfim, né? Fevereiro de 2020, fui fazer um show no Dia dos Namorados. Olha, minha filha tá agora, a gente tá passando agora, Dia dos Namorados, Valentine's Day lá nos Estados Unidos. Fizou fazer um show lá perto de Nova York e tava estourando a pandemia, né? E aí fui pra lá, aproveitava, buscado as roupas e lá eu percebi, digo, meu Deus do céu, vai dar alguma coisa errada, né? Vai dar alguma coisa estranha. E até ali tava indo praticamente todos os anos pra lá. E aí, quando eu voltei pra cá, março de 2020. É, ali estourou a pandemia, cara. Foi o ano que a gente teve 154 shows cancelados. Cara, como viver nessa época sem show? Tu vive disso, né? Parou tudo. Um ano, praticamente, sem fazer show. Eu e... Mais de um ano, mais de um ano ali, deu. 2020 todo. 2021, aquela coisa de idas e vindas, né? Idas e vindas, ah, pode fazer, mas... Sim, tava muito restrito ainda. Tinha muita restrição. Aí depois foi 2022, aí já... Deu uma aliviada. Março de 2022, a gente já chegou nessa média de 16 shows por mês, não parou mais. Legal. Pessoal sedento por evento também, né? Sedento por evento. É muito show, cara. É muito evento, né? Não é só show, casamento, enfim, apresentação. Tem tudo, né? Isso, é bastante coisa. Estrada, né? A gente vive na estrada. Um dia acordando aqui, outro dia acordando ali. É uma coisa... A vida de música é uma vida maravilhosa. E, como eu tava falando antes, eu sou muito grato ao Elvis, porque ele sustenta a minha família. Ele me permite estar interpretando ele. Então, é uma responsabilidade gigante. Gigante mesmo. Porque eu escuto histórias incríveis de senhoras que dizem... Eu ouvi uma senhora. Eu apanhava do meu pai, porque eu ouvia ela. Mas Elvis é o amor da minha vida. Quantas Priscilas não tem por aí, porque... Pois é. Pois é. É verdade. Quantos Elvis não existem por aí por causa do Elvis, né? Isso aí. E eu acho que eu recebo uma luz muito grande do Elvis, então eu sou grato a ele, porque... Por ele me permitir fazer... É... Interpretar ele. E a responsabilidade é gigante, porque eu tô levando o nome do maior artista de todos os tempos. É. A última vez que eu estive em Graceland... Visitou, conheceu a casa, entrou... Sim, sim. E a visitação lá, tu pode conhecer todos os cômodos? Não. Ou é uma coisa mais limitada? Limitada. Só o primeiro andar e a parte de baixo e a parte de trás. Não tem mais ninguém que mora lá, né, cara? Não. Não. Não tem mais ninguém que mora lá, mas o segundo andar, onde tem os quartos, é intocável. É. Ficou. Tá lá, dizem que tá como quando o Elvis morreu. Tá intocável. Mas não pode visitar. Não pode visitar. Visita todo o primeiro andar. Todo o primeiro andar, toda a parte de baixo, toda... Existe um... Carros também, que ele tinha, tem alguma coisa ali. Tem o museu dos carros. Lá. É uma Disneylândia. Ou seja, tu não visita só a casa, tu visita todo ali o pátio. No pátio do Elvis. Dentro do pátio da casa. É enorme lá o... É dentro do complexo. Dentro do complexo. Tem os dois aviões do Elvis. Tem o Boeing do Elvis, o Lisa Marie, e tem o jatinho do Elvis. O Round Dock 2. Então tem os dois aviões do Elvis lá. Isso em Graceland. Isso lá em... Tá, e Las Vegas, o que que tem dele? Assim, nada... Talvez algum museu, alguma coisa. Hotel. Existe que o hotel, né, o hotel que... Hoje eu acho que é o Winderham, não consigo me lembrar, mas que era o hotel internacional de Las Vegas. Foi onde ele fez aquele show, o Havaí e tal? Não, ele foi no Havaí. Foi no Havaí mesmo. Foi no Havaí. Foi o primeiro show com transmissão mundial, né? Via satélite pro mundo todo. Pro mundo todo, cara. Mais assistido que a chegada do Homem à Lua. Pois é. Então o Elvis, mais uma vez, precursor em muitas coisas. E esse hotel que tu falou, é aquele que também fez vários shows lá. O Elvis fez centenas de shows lá. E o hotel ainda tá de pé. Sim, o hotel tá lá de pé. Mas em função dele, eu acho, também, né? Acho que é um hotel antigo, né? É um hotel antigo, mas é um baita hotel. É. Como tudo em Las Vegas, é tudo gigante. É gigante. Existe isso aí. Existe o Flamingo, onde o Elvis gravou Viva Las Vegas. Exato. Então tá ainda lá, bem no centro, né? Na Strip. Então existem várias coisas de Elvis pra se visitar por lá. Mas Memphis realmente é o lugar onde todo fã de Elvis gostaria de estar. Tá me falando de Graceland, né? Que tem todo um complexo. Tem todo um complexo gigante. É uma coisa que tu vai, tu fica um dia inteiro, né? Pra poder ver tudo. Eu achei que fosse só a casa dele, né? Não. Tem a casa, tem os aviões, tem o museu de carros antigos. Tem a parte que fala, tem as roupas. Ou seja, é uma coisa fenomenal, gigante. Que legal. Só estando lá pra saber, né? E aí tu me falou que tu não falava fluente nada de inglês. Sim. Nesse tempo teve que também, é isso aí. Porque hoje tu fala fluente inglês, né? Faço aula até hoje. Hoje tu fala fluentemente, né? Eu sou americano. Tem a questão do sotaque do Elvis também, que tem que pegar os trejeitos, tudo isso aí, né? Isso é uma coisa que o meu professor, né? Questão teatral, né? É aquela coisa, porque tem sotaque, sotaque. A gente não imagina que a gente tem sotaque. A gente fala e a gente não imagina que a gente tem sotaque. A gente tem sotaque. Então tem que perder, de certa forma, pelo menos pro cantar. Claro. Claro. Não, é como eu falei, tu tem que fazer todo um aprimoramento, porque não é simplesmente... Ah, vou cantar Elvis. Tu até pode cantar em inglês, né? Sim. Falar bem o inglês fluente. Mas tu interpreta, cara. Então é toda uma questão teatral, né? Esses filmes. Acho que o próprio Elvis tinha isso, né? O Elvis foi ator, fez um... Quantos filmes o Elvis fez, cara? Dezenas de filmes. Pois é. Até ele tinha isso de interpretar um personagem quando ele fosse pro palco, enfim, né? Sabe que ele foi muito criticado, né? Desde os anos 50, né? No início dos anos 50, até porque era aquela coisa... É o Deus? Ele é um selvagem? Imagina aquela coisa... Hoje a gente vê cada coisa, né? Pois é. Na música, mas na época aquilo ali, culturalmente, aquilo ali era uma coisa proibida. Foi massacrado pela moral e pelos bons costumes, né? E nos anos 70 também o Elvis tinha um gingado, era uma coisa única. E aí acusavam ele de selvagem, de querer fazer as coisas. Eles são artistas, isso é natural. Isso é uma coisa que... Eles sempre disseram que isso é uma coisa... Eu não faço nada pensado. É natural. Óbvio que pra quem fica agora e faz, tem que pensar e tem que coreografar. Sem dúvida. Tanto que esses eventos, esses concursos aí, são 80 itens que tu é avaliado. Bastante coisa. Cabelo, maquiagem, roupa... Tem que estar impecável. Trejeito no palco, a voz... Então são várias coisas. É muita coisa, cara. É muita coisa. Olha... Não é... Não é de que ir por céu. E tu sabe, cara, que... Enfim, né? A gente prendo de fora tudo isso. Eu acho que tu tem muita felicidade nisso, porque tu conseguir conciliar, cara, o trabalho que te dá o sustento a ti e da tua família com algo que tu ama fazer, cara. Olha, quanta gente existe no mundo, milhões de pessoas que trabalham em algo que não gosta, né? Sim. Pra poder tirar o sustento... Bah, tenho que sair, tenho que trabalhar. Cara, e se vem em ti que tu ama isso. Tu vive disso, tu ama e tu retira dali o teu sustento financeiro também, né? E é uma responsabilidade, como eu tava falando, uma responsabilidade gigante. Hoje, como a gente faz show praticamente toda semana em Gramado, no Hard Rock, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. São muitas meninas de 15 anos que pedem de presente, não quero uma festa, eu quero ir pra Gramado, que eu sei que tem o show do Elvis lá. Que legal, cara. Cara, olha a responsabilidade que tu tem. Quando a gente vai fazer um aniversário, vou fazer uma festa agora em agosto, olha que coisa linda. O aniversário que eu vou fazer aqui no Rio Grande do Sul, de uma senhora que tem Alzheimer. E ela ama muito Elvis, e ela foi esquecendo muito das coisas, né? Então, a família dela conta que às vezes, ah, o que ela vivenciou hoje, amanhã ela não vai lembrar. E a família dela levou ela pra Gramado pra assistir o show. E ela não esqueceu mais. Que ela foi, que ela recebeu o lenço do Elvis. Eu entreguei o lenço do Elvis, que ela é uma coisa que ela com Alzheimer, ela não esqueceu. E a família disse, a gente tem que te contratar porque vem fazer o aniversário dela. Porque ela, cara, isso é lindo. Isso é lindo. É mágico. Muito bacana. Exatamente, é mágico. É mágico. Então, como eu falei, quantas pessoas que eu escuto, quantas senhoras que eu escuto, né? E nesses eventos fora do país que eu vou fazer, a gente percebe, até por acompanhar, que são muitas pessoas de idade, que vão, porque são pessoas que vivenciaram a época do Elvis, que viveram isso aí. Mas, como eu tava falando, a última vez que eu estive lá em Graceland, quando eu parei na frente dos portões, tinha uma criança de uns 7, 8 anos que chorava, 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 soluçava, soluçava. E aí os pais, obviamente, ali, né, pô, chorando junto com ele. E eu disse, daqui a 50 anos eu não vou estar aqui, não vai estar aqui, mas vai continuar a peregrinação. Os fãs vão continuar indo lá. Porque crianças vão pro show e gostam. Olha essas adolescentes, esses adolescentes, toda semana, tem história toda semana. E é muito bom, e eu cito como exemplo, né, o Hard Rock, né, e aí tá outra situação, né, o Papiano é um dos sócios do Hard Rock. Pois é, sim. E ele que me colocou pra fazer show lá. Olha só. E a gente escuta histórias mirabolantes toda quinta-feira, toda quinta-feira. As pessoas programam a viagem pra vir pra cá, pra assistir o show. Depois do show, os caras te chamam e dizem, ah, vim aqui, tal coisa. Sim, exatamente. Aqui, por isso, aqui, de tal forma. Te vi lá em tal lugar, agora vim aqui. Exatamente, então, essa coisa espetacular, né, de histórias que a gente escuta de senhoras de idade, de mães, ah, meu filho é apaixonado por Elvis, jovens que querem fazer ser cover do Elvis. É, e tu sabe que isso, cara, claro, respeitado, né, as pessoas que gostam e tal, mas tu vê a música hoje em dia, os shows, tem muito modismo, né, tu falou lá do El Chan lá atrás, né, a época da lambada, Elvis, e aí uma proporção muito menor, Raul, permanecem até hoje, né, cara, parece que as pessoas revivem isso, né, Michael Jackson, então, é uma situação diferente, né, não dá nem pra comparar, né, com o modismo e com as coisas que ficam como o Elvis, todo esse tributo, essa adoração que as pessoas têm por ele, né, a gente pode dizer que o Elvis não morreu, não, na mente de ninguém, né, e tem aquilo que o Elvis ainda tá vivo em algum lugar lá, mas na cabeça das pessoas ele continua vivíssimo, né, na mente e no coração, pois é, sempre vai continuar vivo, sempre vai continuar vivo, sempre, são pessoas que têm a trilha sonora da sua vida movida pelas músicas do Elvis, o Elvis tem mais de 700 músicas gravadas. Poxa vida, eu não sabia que era tudo isso. Johnny conhece todas, não. Mas tu canta algumas, né, quantas tu canta, tu sabe mais ou menos? A gente tem um repertório com aproximadamente 60 músicas, né, e a gente sempre, todo mês, agora a gente tá com essa questão da banda e tal, a gente todas, né, fazendo show já há mais de ano, a gente tá fazendo show. Ensaia, cara, ou não ensaia? Antigamente, então, aí a gente coloca o antes do Hard Rock e depois do Hard Rock. É, antes do Hard Rock, eu comecei a fazer... A agonizar da banda é daqui ou é de lado? Daqui de Garibaldi. De Garibaldi. Pento e Garibaldi, Pento e Garibaldi. É, antes do Hard Rock a gente fazia dois, três shows no mês, um show no mês, tá, com a banda e eu fazia muito show sozinho, como eu ainda faço, a maioria, né, sozinho. Então, ah, tem um show com a banda, vamos lá, ensaiar. Hoje tem show toda semana. Então, tem como mais parar pra ensaiar, até porque a minha agenda não permite, tá, ainda? Não dá mais. Então, é show toda quinta, tem shows de terça, sábado não tem o sábado livre, então, no final do ano não tem sábado livre. Mas isso é muito bom, cara. Não, claro, é fantástico, mas a gente não tem tempo pra ensaiar. E aí, o que a gente faz, vamos lá, todo mundo tira a música em casa e a gente, vamos lá, música nova, a gente vai jogando dentro do repertório. Mas acontece o quê? As pessoas querem ouvir as mesmas canções. É, as mais, mais bataladas, mais famosas, mais conhecidas, então. Exatamente. E o meu aniversário, aniversário do meu filho, aniversário de casamento, eu me dou de presente a ouvir uma música do Elvis que eu nunca ouvi. Aí eu vou lá, minhas músicas lá, ou essa aqui, vamos lá, vou ouvir essa aqui, nunca ouvi. Pô, que música legal, tal. Pô, 700 músicas nem é muita coisa, né? E as pessoas acabam pedindo no show sempre as mesmas. Então, a gente tem ali um repertório vasto, né, cinquenta, sessenta músicas, né? Deem dez por cento. O show lá é o que? Uma hora, uma hora e pôr? Uma hora, uma hora e pôr. Uma hora e pôr. A gente faz dois shows por quinta-feira. Ah, são dois. Um mais cedinho, um mais... Mais tarde, isso aí. Como o Elvis fazia em Las Vegas. O Elvis sempre fazia, durante as suas turnês em Las Vegas, eram trinta dias, sessenta dias, com dois shows por dia. O show da janta e o show da meia-noite. Olha só, cara. Tudo é curiosidade, tudo é... Cara, tu te vê fazendo Elvis até quando? Até o último dia da tua vida, até quando der, cara? Tu diz assim, bah, um dia eu vou ficar velhinho, não sei. Tu falou que tem nas competições lá, né? Tem por faixa de idade, né? Tem gente que tem... Tem Elvis com mais de... Eu conheço Elvis com cover do Elvis com sessenta anos fazendo em alta performance. É isso que eu ia dizer aí. Mantenha a performance bacana. Existem algumas situações, né, Moisés? O Elvis morreu com quarenta e dois. Sou eu jovem. Super jovem. É isso que eu ia dizer, né, cara? Tu tá com quarenta e seis. Isso. Não tem como fazer... E tu chega a ver, pá, o Elvis há quatro anos, ele tinha morrido e tal. Não tem como fazer o Elvis de cabelo branco. Aham. As pessoas que conviveram com o Elvis são unânimes em dizer, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria com o cabelo branco e cantando música gospel. Que era o que ele mais gostava. Teve a fase gospel dele, né? Muitas músicas, né? Vivo... Lindas, por sinal. Lindas. Maravilhosa. Vivo, o Elvis ganhou Grammy por música gospel. Não por rock. Tu canta também gospel. A gente tem algumas músicas gospel no repertório. Que legal. É, porque as pessoas pedem. Pedem, claro, claro. Então tem toda essa situação. O Elvis morreu com quarenta e dois anos. Ó, pintava o cabelo. Como é que tu vai fazer acabar? Existem, a gente sabe, a gente vê, né? Porque a gente acompanha. Existe uma estimativa de duzentos mil intérpretes do Elvis no mundo todo. Muita gente. É muita gente. No Brasil, tu sabe, não? Não. Ah, acredito que no Brasil deve ter mais de cem, com certeza. Poxa vida, duzentos mil no mundo, cara. Mas duzentos mil no mundo todo. Olha o mercado. E aí, e olha que coisa democrática, né? A figura do Elvis. Tem Elvis anão. Tem Elvis cadeirante. Tem Elvis islâmico, com turbante. Elvis negro. Elvis negro. Que legal, cara. Nos anos, nos anos oitenta, noventa, um dos melhores do mundo que tinha era Elvis negro. Tem mulher que interpreta Elvis. Tem mulher que interpreta Elvis. Tem mulher em Portugal, fantástica, não me recordo do nome dela. Ah, é? E caracterizada, sim. E caracterizada de Elvis, sim. Então Elvis é muito democrático. É, pois é. E aí, óbvio que tu vai pensar, né? Poxa, tem tudo aí. Dentro desses duzentos mil, tem tudo. Mas quem trabalha profissionalmente, porque dentro desses duzentos mil, eles consideram justamente aquela coisa. Bah, tu, Moisés, vamos lá. Eu gosto do Elvis. Eu vou botar uma peruca, vou tirar minha barba aqui, vou pintar minha barba aqui assim. E do meu jeito, eu vou pegar e vou cantar. Profissionalmente. Tem que ter... De alguma forma, a pessoa que vai te ver, ela vai ter que dizer, eu lembrei do Elvis de alguma forma. Pela roupa, pelos trejeitos, pela voz. Então, precisa do quê? Preciso maquiar, preciso pintar o cabelo, preciso cuidar do cabelo. Só tem um... Além de euzinho aqui, só tem uma pessoa que mexe no meu cabelo. Pô. Ah, só a Iva mexe no meu cabelo. Ninguém mais mexe no meu cabelo. Ah, é, cara. E dá trabalho o cabelo, hein, cara? Claro que dá trabalho. Poxa vida. Ah, e a Fernanda que pinta, né? A Fernanda que pinta e a Iva... Fixador e pintar e passar escova e secar direitinho. Por exemplo, hoje pra vir aqui, tu ajeitou ele, né, cara? Olha a loucura. Coisa muito louca. As mulheres, elas... As mulheres, elas... Elas me entendem, né? É, eu acho que sim, cara. Acho que não, eu entendo. E eu sempre brinco no show, né? Que os homens não sabem o que que é uma mistura de suor, rímel, base, laquê, tudo isso caindo dentro do olho. Pois é. É terrível. É terrível. É uma coisa... Eu gasto mais em salão de beleza que a minha esposa. Eu gasto mais... Meu kit de maquiagem é mais caro que a da minha esposa. Eu tenho mais maquiagem... Olha a loucura, né? Eu tenho mais maquiagem que a minha esposa. Poxa vida. E tenho mais maquiagem que muita mulher. Ah, é? Não, com certeza. Tem... Então, é... É aquela coisa do cuidar da pele, né? Do... Uhum. O Elvis é sempre aquela coisa de tomar sol, então... É, vitamina. E aí, pra poder se manter... E como eu vejo que tem Elvis com 60 anos, que a gente sabe, fazendo tributo a Elvis. Uhum. Tributo a Elvis em alta performance. E quando eu digo em alta performance, é fazendo 10, 15, 20 shows por mês. Uhum. E com as pessoas olhando e dizendo, meu Deus, olha ali, o Elvis, óbvio que a gente sabe que muitos desses artistas aí já passaram por cirurgia plástica. Claro. Por implante capilar, né? Por várias outras situações. Eu não coloco um ponto assim, ah, eu vou fazer até tal data. Né? Quando eu comecei a fazer, era pra fazer um show. Pois é. Aí, virou. Aí eu disse, não, eu vou fazer até os 42. Tem dado, Elvis. E aí, muito antes de chegar nos 42, já eu digo, não, é pra ser profissão. E a gente vai... Vai... Vamos lá, que vai dar gol. Então, hoje eu não coloco mais. Mas, ah, eu vou fazer até os 50, eu vou fazer até os 55, eu vou fazer até os 60. Eu vou fazer até que eu subir num palco e eu tenha certeza que eu estou me divertindo, que eu estou divertindo as pessoas, que eu estou fazendo com o mesmo amor e que eu consigo passar a mensagem de que o Elvis está no palco. No momento que, poxa, não tem mais condições físicas, o posto já não permite mais, enfim. A gente parte pra fazer outra coisa, né? O Johnny Cash morreu mais velho, depois é o Johnny Cash. É verdade. Que eu amo de paixão. Eu também gosto do Johnny Cash, cara. Que eu amo de paixão. Muito legal. Muito legal. A voz do cara é fenomenal. É fenomenal. E ele envelheceu e parece que ficou mais legal ainda, cara. Mais legal ainda. É muito legal mesmo. Cara, me diz uma coisa. Essa história de voltar trajado, né? Tu falou do avião, botar roupa e vir... Ou seja, eu vou sentir vergonha, assim... Bah, os caras, o que eles vão falar? Eu estou trajado do Elvis, do avião. Não, não, eu não entro. Ah, tu não entra já, tu leva, traz na mala. Traz na mala. Porta terno. Ah, não, não. Vai dentro do porta terno. Achei que tu voltou a trajado dentro do avião. Ah, olha o Elvis. Mas tem uma coisa muito louca, né? Como praticamente todo mês a gente está com um avião fazendo show. Fora do... Porto Alegre o pessoal já me conhece, né? Não era o Porto. Não era o Porto. E Porto Alegre, então ele já me conhece. Ah, chegou o Elvis, tá, passou e tal. Mas... Cara, até porque o cabelo já, né? Mas é que... Não é uma coisa comum ter o cabelo. Normalmente tu tá o cabelo ajeitado. É, mas não é... Mas aí que tá. Até eu fico pensando, às vezes, assim, de... Bah, vou mais vestido e óbvio. Mas é que às vezes é tão louco, né? Porque eu já passei alguns perrengues gigantes dentro de... Pela questão de avião, né? De, por exemplo, chegar na cidade onde eu vou fazer o show por causa de atraso de voo e eu tenho uma hora pra me produzir pra fazer o show. Então, hoje, sempre que eu faço algum evento, que eu dependo de transporte aéreo, eu sempre falo pro contratante, olha, custou mais, mas eu tô indo um dia antes... Pra me organizar. Pra não correr risco. Pra não correr risco. Tu imagina... E, inclusive, eu tenho um casamento pra fazer em Petrópolis esse ano, onde o noivo disse, olha, não importa, mas tu vai ter que estar aqui um dia antes, cara. Porque a minha esposa é muito fã de Elvis e se tu não tiver no casamento é... Tu imagina aí o cara me contratar pra um casamento e eu não aparecer porque eu perdi um avião. Eu fico atrasado, coisa assim, né? Então, a gente sempre tem programa pra ir muito, muito, com bastante antecedência. Assim como, por exemplo, lá, eu tenho um show no Paraná com a banda também marcada pra esse ano, onde a gente vai pegar e, poxa, não tem como ir de avião até essa cidade que é no interior do Paraná, a gente vai ter que, de van, sair antes pra poder... Então, às vezes, eu não tenho tempo pra pegar e me produzir e ir, porque às vezes é muito louco. Às vezes, como o nosso show, por exemplo, falando do Rádio Rock, né? Como o show do Rádio Rock é na quinta-feira, normalmente esses shows fora são sábado ou domingo, né? Citando exemplo do que eu tenho agora no... em março, em abril, saio do Rádio Rock, só venho pra... volto pra Bento com a banda, tá ao meu jeito, já vou pegar um avião às seis da manhã, não tenho como ir vestido de Elvis. Então, já não vou vestido de Elvis, vou tranquilo, vou bonézinho de boa e tal, tranquilo. Mas aí, quando a gente passa ali pelo Raio-X, antigamente, em Porto Alegre... Que já sinto a coisa, poxa! Quando é alguém mais que é novo ali, mas o pessoal, quando já chega, fala, ah, o Elvis vai sair, não, acaba pra ficar em boas e tal. Mas os outros aeroportos é... Mas já teve, achou que tu teve aqui meio que trajado, com o cabelo já ajeitado, pegar um avião assim... Já tive que me arrumar no... No avião? Não, no avião, não. No aeroporto. No aeroporto, no banheiro do aeroporto. E a reação das pessoas quando te vê, cara? Muito louco, muito louco. Quando o cara te vê, baile ali, pá! Parei, desembarquei, desembarquei uma vez em Congonhas, entrei dentro do... Entrei dentro do... Estava tudo atrasado. Entrou normal no banheiro, né? Eu tinha que sair, porque por causa dessa questão dos atrasos do voo. Tinha que sair, pegar um táxi, um Uber e ir pro local do show. Não ia ter tempo, eu não sabia o que que... A estrutura que ia me esperar lá, se ia dar tempo, se não ia dar tempo. Entrei direto dentro do banheiro lá de Congonhas, comecei pra maquiar... Ai, os caras entram no banheiro de ver... Aí eu comecei a ajeitar esse secador de cabelo, e os caras meio olhando, dizem... Ô, Elvis! Aí você começou, aí me maquiando, tá? No banheiro pra poder entrar, isso aí. E aí quando sai do banheiro, aquela surpresa, né, cara? Aí sim, vai aquela coisa louca. Que barbaridade, tem disso, né? Tem disso. Aí sempre, né, teve a ideia, meio que trajado assim, entrar, mas nunca tive a oportunidade justamente porque, pô, demanda uma produção. Claro, claro. Arrumar o cabelo às vezes é 15 minutos, às vezes é uma hora e meia. Então, dia de show, o show é às oito. Eu tenho que estar começando a preparar o cabelo, no máximo, no máximo, 5 horas da tarde, a gente tá começando a preparar o cabelo. Porque pode ser que em 15 minutos o cabelo ficou pronto. E esse do Hard Rock também, prepara bem antes, por ser meio que rotina, assim, já tem todo um... Esse do Hard Rock, então, tem almoço e uma hora da tarde eu já tô preparando o cabelo porque às três horas da tarde a gente sai daqui pra ir pra Gramado. Ah, tu já vai... Aí já vou com o cabelo pronto e me maquio lá. É lá também um show na janta e um mais tarde ou não? Isso aí, é umas sete e meia e outras dez e meia. Dez e meia. Dez e meia. Legal. Então, eu tenho essa vontade de pegar e já... Cabelo pronto, meio ajeitado, assim, e tal. Mas é mais fácil pegar e jogar um boné na cabeça e... Sim, mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Cara, alguma... Mas teve uma... Uma vez que a gente foi fazer um evento em São Paulo, pra um hospital lá, e o evento era de meio-dia. E eu, quando fechamos esse evento ali, a gente já tinha um evento na noite anterior, aqui no Rio Grande do Sul. E eu disse, olha, não vou conseguir te atender porque eu não gosto, assim, não, tem que ser tu, tem que vir, enfim, e tal, e... Não, eu já vi aqui, tem um voo às seis e pouco da manhã, que tu pode pegar e tu vai chegar às oito e dá tempo de tu te arrumar aqui direitinho pra fazer o show ao meio-dia. Tudo certo? Tudo certo? Então eu vou ter que ir pronto daqui. E aí, a gente fez o show, voltou pra casa, tomei banho, alumei o cabelo, tal, cortei uma roupa e fui. Ah, é a sensação do aeroporto? Pô, imagina, cara. Não tem que fazer foto, velho. Ah, isso é bacana, muito legal, cara. E aí, alguma loucura, alguma coisa, algum fato, assim, que aconteceu nesse tempo todo, alguma coisa que marcou, tem alguma... São várias coisas interessantes, né, que nem até o Neto Bastardo, seu bisavô, como várias situações inusitadas. Como eu disse, eu trabalho com duas mulheres, né, e a Márcia, a Márcia é minha esposa. A Márcia, ela é profe? Ela é profe. Ainda dá aula? Sim, dá aula. Quando não tá dando aula, tá te dando uma mão e fazendo alguma coisa? Final de semana. Final de semana. Ela te acompanha normalmente. É, durante a semana ela não tem como me acompanhar, enfim, né, dá aula de manhã, dá aula de tarde. O Pedro não, o Pedro não... O Pedro, o Pedro tá começando, assim, agora já, a poder me dar uma mão mais em casa, né, enfim, e a gente quer levar ele junto também pra fazer... Uma gurizada não tem muito, tem outra... Adolescência, eu tenho de 14, sei bem como é que é isso. E aí, muita coisa de ir pros shows e das mulheres, é casada. Pra Márcia. Sim, a Márcia, não. É. Aí fazer... Ela disse que não, né, não. Ela disse que... Isso te vira, né, coisa... Coisa acontece do... Tem aquela coisa da magia. Aham. Pois é. Na época dos rebeldes a gente tinha um produtor português que ele dizia assim, vocês estão no palco e querendo ou não tem a magia de vocês no palco. No palco vocês são solteiros, livres e desimpedidos. Então eles vão... Não, não é casado. Aguenta firme ali. Aguenta, tá. E aí muitas vêm assim, é uma coisa muito louca, né, ó. Por exemplo... Casa comigo! Casa comigo! Tô no quarto tal. Ufa! E às vezes o cara vai ter que começar a disparar para o pai com toda a tranquilidade no mundo. Ah, explicando. Ah, explicando e tal. Aí chega e fala, ah, tenho um filho, sou casado. Ela me disse que tu não é casar sua, sou casado e tal. Mas tua esposa, tua esposa tá em casa, então já que ela fez a... A estrada, Moisés, dá para escrever histórias mirabolantes, assim. Aí eu já tenho dois livros, o dos Rebeldes e o do Elvis, né? Cover do Elvis, cara. Daria para pegar, é claro, tem várias coisas impublicáveis, várias coisas que não... Tem muita história boa. Sabe que quando eu comecei a desenvolver o projeto aí do podcast, eu pensei, vou focar com algumas pessoas com histórias legais aqui da cidade, claro, daqui a pouco de fora e tal, mas um dos primeiros nomes que me surgiu foi o teu, cara, por causa dessa história e tal, e por não conhecer como foi todo esse processo, como começou, como é que era, sabia da questão dos Rebeldes, mas não sabia de tudo isso que aconteceu, né, até chegar ao Elvis hoje, né, e certamente muita história aí vai ter para contar. Fiquei, tô muito feliz de te ter aqui, cara, tô, sim, realizado, de poder tá ouvindo de ti isso e certamente muitas pessoas poder assistir, poder te ver aí, cara. É, eu fico feliz, extremamente feliz, muito obrigado pelo convite, né, é extremamente, como falei, é muito bom falar de Elvis, né, Elvis é o maior artista de todos os tempos, nada, nunca, no mundo vai se igualar a Elvis, né, óbvio que quem é fã do Michael Jackson acho que o Michael Jackson é o maior, né, enfim, mas Elvis é um mito, né, pois é, poxa, tem o filme do Elvis agora, que está concorrendo a oito Oscars, vai ganhar dessas oito indicações, que é que o ator está interpretando como? Austin Butler, eu acho que é fantástico, a interpretação maravilhosa, ele encarnou o Elvis, ele trouxe o Elvis de volta à vida, né, e quantas pessoas que não vão assistir o Elvis e o filme vão dizer, meu Deus, o que é isso, que não conhecem e vão ficar apaixonados assim como as pessoas que vêm em shows, né, então acho que faltava um filme para contar a história dele dessa forma, né, não sei se tiveram outros, tiveram, mas talvez esse seja o mais, mais trás para a realidade, né, esse o Bas, o diretor do filme, ele foi, tanto que parece que ele tem quatro horas de gravação e teve que reduzir para duas horas e quarenta, acho que foi o filme, duas horas e quarenta, ficou gigante, né, para as telas ficou enorme, pois é, pois é, eu fiz uma coisa que o Elvis fazia muito com essa questão do filme, né, fiz muitos shows, né, o filme também foi bom para mim porque eu acabei fazendo muito show em cinema, ah, estreia do filme, ah, final de semana, antes do filme, antes de algum filme dele, é, a gente fez sete, acho que sete cinemas, a gente fez, todo o Rio Grande do Sul e fora, e eu fiz uma coisa que o Elvis fazia muito, que era, quando ele queria assistir um filme, ele tinha que fechar o cinema, para poder assistir o filme tranquilamente, eu fechei uma sala de cinema para poder levar minha banda, minha família, meus amigos, para todo mundo poder assistir junto o filme, que legal, cara, foi fantástico, bacana, mas então é isso, Johnny, que agradeço muito pela presença aqui, foi muito bacana ouvir tua história, conhecer um pouco mais de toda essa construção do cover do Elvis, de como começou, como é que foi lá no início até os dias atuais, e eu quero te agradecer de coração, por poder dividir isso comigo, e claro, dividir com as pessoas que estão nos assistindo, e com as pessoas que vão ouvir esse podcast aí, que certamente vai ficar marcado na minha memória, e na memória de todos que vão assistir, e espero que na tua também. Com certeza, Moisés, eu te agradeço, agradeço de coração, por ser um dos primeiros a estar aqui conversando contigo, desejo muita sorte, muito sucesso nesse projeto, no Escúcio do seu cast, e conta sempre comigo, e é sempre, como falei no início, é um prazer enorme poder falar de Elvis, esse ícone da música mundial, maior artista de todos os tempos, do mundo, do universo, da galáxia, nada vai superar, nada vai ser maior do que Elvis, e é sempre um prazer enorme poder falar do Elvis, poder falar da carreira, eu te agradeço de coração pelo convite, beleza, obrigado irmão, valeu nós.